Se eu quiser visitar todas as praias do Brasil e eu visitar uma praia por dia, eu vou demorar o que? Vou demorar seis anos, seis anos, não é um, não é seis. Então esse agora vai ser o meu novo projeto, eu vou depois divulgar o nome de uma conta que eu quero que vocês deposite uma grana pra me ajudar nessa minha peregrinação em busca de todas as praias brasileiras, porque é isso que eu quero fazer da minha vida, pai. Eu vou virar um turismólogo e eu não preciso de mala não, não preciso dessas coisas não. Eu quero três sungas, porque enquanto uma eu tô usando, as outras duas eu tô lavando. Não me interrompam mais, não fiquem me mandando whatsapp, aquelas coisas todas não, pai, não. Porque eu quero focar nesse meu projeto de conhecer todas as praias brasileiras e depois que eu conhecer todas elas, eu não sei ainda porque vai demorar seis anos, né? Então aí depois eu vou pensar que eu vou fazer daqui a... Mas o caso é, se eu for, não é? E eu, quando eu chegar lá na última aqui que eu tenho que fazer, eu tenho que voltar, pai. Então me dá mais seis anos aí pra eu voltar. Esse planeta Brasil, essa coisa linda que é, essas praias maravilhosas que nós temos aqui. Vamos valorizar isso que é, ó, pai, é sensacional, pai. É lindo tudo isso aqui.